Júlio, o que está acontecendo? É verdade, José. Foi o Rio da Loura, não tem o telefone. Ok gente, quiet! Aqui, Júlio. Você vê como o seu fado, me lembra? Quiet! Conta aí, Júlio. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo é... Eu vou usar como 4 ou 5 vezes. Eu vou usar como 4 ou 5 vezes. Eu uso para trabalhar, está trabalhando. O que está acontecendo? Desculpe, o que está acontecendo? Não deixamos tocar o microfone. Estamos vivos? É um grande mic. Eu estou, não sei sobre você. Muito vivos. Eu tive uma... Ops, eu não deveria dizer isso. Estamos aqui reportando vivos de qualquer restaurant que estamos aqui. Eu posso ver algumas pessoas no trás de você. Do you know them? Olha, pode você focar no microfone? Agora, reportamos aqui, de qualquer lugar. Atlanta, Georgia. E esse garoto disse que ele vai ter que ir... O que está dizendo? Ele? Ei, você tem que mostrar para ele. Vamos voltar para ele. E como eu disse, esse garoto também tem o mesmo chute. Então é o barato de Tesla. O que é ele? 4.99. 4.99 a piece. Então, você trabalha no MPJ? Não, eu fui lá ontem aqui antes para comprar algumas tais. 5 dólares. E aí você veio lá ontem aqui para comprar as coisas? Então, eu estava falando sobre as coisas. Como eu estava dizendo, excuse me, por favor, não distraque-me. Como eu estava dizendo, esse garoto vai dormir. Mas ele vai dormir com um filme. Por quê? Porque ele vai ter um filme a esses dias. E ele vai acordar mais tarde amanhã. Eu não sei como, mas ele está. Talvez ele não vai dormir. E a pessoa disse que ele não vai dormir. Como eu estava dizendo. Qual tempo você vai dormir? As soon as eu vou dormir. Vamos não colocar pessoas no spot. Qual tempo você vai dormir? Oi! Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Ai, desculpa. Tardinha. Carre, carre.